Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia da Terceira Conferência de Medicina do Ministro Salesiano. Meu nome é Francia Eri, estarei apresentando os avaliadores da nossa banca para apresentação dos trabalhos. Nosso primeiro avaliador é o Dr. José Cândido Xavier Júnior, médico patologista no Instituto de Patologia de Arasatoma, residência médica e doutorado em patologia pela Unesp, dermatopatologista aprovado no International Board of Certification Dermatopatology, membro da Academia Internacional de Citologia e membro do corpo editorial do periódico Acta Citológica. O nosso segundo avaliador é o Dr. Henrique Sabino, graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, residência médica em otorrinolaringologia pela USP, título de especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Nacial, doutorado em otorrinolaringologia pela USP, MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Preceptoria de Residência Médica do SUS, Instituto Ciro de Banejo Ensino e Pesquisa, atuação assistencial e de pesquisa em otorrinolaringologia e cirurgia endoscópica nasal, docente do curso de medicina do Uni Salesiano. Nosso terceiro avaliador é o Dr. Rodrigo José, graduado em medicina pela Universidade de Araraquara, especialização em anatomia patológica pelo Hospital das Clínicas de Botucatu da Unesp, mestrando pelo Departamento de Patologia da Unesp, atuante no Instituto de Patologia de Aracatuba e docente do curso de medicina do Uni Salesiano. Nossa quarta avaliadora é a doutora Eliane Cervelati, graduada em Ciências Biológicas pela UEL, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado em Ciências Biológicas pela USP, professora doutora do Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, orientadora de projetos de iniciação científica e trabalhos de confusão de curso e organizadora do livro Conhecimento Popular e Ciência, uma parceria de sucesso no interior da Amazônia. O nosso quinto avaliador é a doutora Fernanda Rainha, graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, mestre doutor em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, docente do Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, no curso de Medicina e da Universidade Paulista Unip, no curso de enfermagem. E, por último, teremos a doutora Larissa Martins Melo, graduada em enfermagem pela UNE Salesiano, mestrada e doutorado no Departamento de Imunologia da UNESP-Araçatuba e docente no UNE Salesiano nos cursos de Biomedicina e Medicina. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que eu recebo vocês para a primeira avaliação dos pôsteres da Semana da Medicina do UNE Salesiano de Arasatuba. Saibam que foi uma grande e boa surpresa a qualidade dos projetos que nos foram enviados para avaliação, que cinco deles foram selecionados para apresentação do pôster hoje, de forma oral, sendo que um deles será, receberá uma menção honrosa. A avaliação do pôster hoje, tal como foi realizada com a avaliação dos resumos, será baseada em critérios muito objetivos, para o qual nós temos um formulário específico e não há risco de comunicação e influência entre os avaliadores. Quando um dos avaliadores estiver envolvido na elaboração do trabalho, o mesmo não vai participar dessa avaliação, evitando qualquer tipo de conflito ético também. Vocês devem ficar atentos ao tempo de apresentação de dez minutos, que será seguido de cinco minutos de perguntas da banca examinadora. Desejo a todos boa sorte. Reforço que a ciência de hoje é a tecnologia da manhã. Ressalto também a diversidade dos projetos que contemplam várias áreas da medicina. E agora convido o primeiro grupo, que é composto pelo Jonathan, Gabriel Vitalino e o Alassin, que eles vão apresentar um trabalho sobre a implementação de um OSCE por videoconferência durante a pandemia de Covid-19. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jonathan Carrador e esperei antes do início a apresentação do nosso projeto, o qual também foi pensado e idealizado junto com os meus colegas e autores, Gabriel Augusto Vitalino dos Santos e Wallace Coutinho Corrêa, e com o nosso mestre orientador, doutor Rafael Saad. Gostaríamos de fazer um agradecimento à Banca e à comissão organizadora da terceira conferência de medicina, em nome de todos os autores e do nosso orientador, por nos ter dado a oportunidade e a honra de estar entre os selecionados e pela confiança depositada em nós e em nosso projeto. O título do nosso projeto é uma implementação de um OSCE por videoconferência durante a pandemia de Covid-19. Agora passo a palavra para o Gabriel, que vai dar continuidade à apresentação. Olá, boa tarde a todos. Então eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso projeto. O OSCE é um exame clínico objetivo estruturado, é uma prova, um método de avaliação de habilidades e atitudes de alunos de medicina, bem como de médicos residentes, já usado no Brasil e no mundo há muitos anos. Então aqui, na figura número 1, a gente consegue ver a ilustração de um OSCE convencional, de forma presencial. Esse exemplo é composto por seis estações, sendo que em cada estação tem a presença de um examinador. Esse examinador, ele é munido com um documento em checklist, onde ele vai preencher com as condutas contempladas pelo aluno. Eu posso ter também a presença de um ator, que seria um paciente simulado, bem como a de um manequim, onde o aluno vai executar então a tarefa que foi a ele proposta. Faz-se necessário também a presença de um ou mais fiscais de corredor, que vão garantir então o rodízio desses alunos e o tempo de permanência em cada estação desses participantes. Então o aluno, ele entra nessa sala, ele recebe uma situação disparadora pelo examinador e ele tem um tempo determinado para cumpri-la, para realizar essa tarefa. Após esse tempo, então, ele é avaliado pelo examinador naquele documento. Ele deixa a estação e entra na estação subsequente, de forma com que todos os participantes dessa prova percorrerão todas as estações, a fim de serem avaliados por competências diferentes. Na atual situação que nós vivemos hoje, de pandemia por Covid-19, nós esbarramos nas medidas de segurança, de distanciamento social, que são propostas pela Organização Mundial da Saúde. Então, essa prova, ela gera uma aglomeração e isso acarreta em risco a saúde dos participantes, tanto dos alunos quanto examinadores e outros profissionais envolvidos. Então, a tentativa do nosso projeto, né, é a viabilidade de um OSC por videoconferência durante essa pandemia. Eu passo agora a palavra, então, ao Wallace para falar sobre a metodologia do nosso projeto. Obrigado. Eu sou o Wallace e vou dar continuidade ao que o Gabriel já nos disse, né, e falando sobre a metodologia, que é a ilustração 2, nesse projeto, o OSC, né, ele será realizado em formato virtual, viabilizando a realização da avaliação, pois o examinador e o avaliado, eles estarão em diferentes locais, sem contato físico. De início, será disponibilizado um arquivo com as instruções e contendo os links que serão utilizados para cada estação. E o horário que o aluno X deve acessar a plataforma Google Meet. Por que essa plataforma? Porque ela já é utilizada e de conhecimento dos avaliados e os examinadores e tem uma boa funcionalidade. Todos os alunos, eles receberão um determinado arquivo, alterando a ordem das estações, os horários que elas devem entrar. Mas as estações em si, assim como o cenário, as tarefas, as competências que serão avaliadas em cada estação, são as mesmas para todos os alunos. Por exemplo, o aluno A, né, como a gente pode ver na imagem, ele deve entrar no link 1, né, que tem o ator examinador, às 14 horas, e lá ele vai se deparar com o cenário e terá que realizar uma tarefa solicitada. E durante isso, o examinador, que nesse caso também pode assumir a função de ator, irá avaliá-lo. Em seguida, esse aluno A vai rotacionar e vai entrar no link 2, no horário proposto para ele entrar. Ele vai entrar, vai ter outro cenário e outra tarefa para ser avaliado de novo, né, e assim por diante até ele percorrer as 6 estações, que a gente está se mantendo, né, as 6 estações para ficar mais fácil a compreensão. Ao mesmo tempo que o aluno A entra no link 1, né, da estação 1, o aluno B, ele entrará na estação 2, o aluno C na estação 3, o 4 na estação, o D na estação, na estação 4, e assim por diante em todos os alunos, né. E após realizar as atividades de todas as estações, os alunos e os examinadores responderão a um questionário de pesquisa de satisfação. Esse será disponibilizado pelo Google Forms, né, em formato de formulário, para que possamos chegar a uma conclusão, né, da viabilidade ou não de um OSCE por videoconferência. Está encerrado, então, a nossa apresentação. E agora vamos abrir para a comissão avaliadora para fazer as perguntas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Parabéns aí pelo... Boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde, professores. Tudo bem? Parabéns pelo projeto. Eu acho que é bem interessante, bem atual, né, de todas as formas possíveis, porque a gente está falando do emprego de novas tecnologias que podem ser contornadas com o assunto extremamente atual, que é a questão da limitação pela pandemia, né? Então, acho que é extremamente relevante aí esse... buscar alternativas para isso, né? Eu achei bem legal essa ideia do OSCE virtual, né? Uma dúvida que eu tenho seria a seguinte, então, eles vão rotacionar em seis alunos entre as seis diferentes estações, certo? Então, eles não vão ter intervalo entre uma estação e a outra, né? É isso? Vai ser proposto um link, né, no arquivo que eles receberão previamente. Vai ter os links de cada estações e a ordem que eles devem entrar. Por exemplo, a estação A, a estação 1, deve entrar às 14 horas. Aí a gente vai ter o tempo, né, para a realização das tarefas. E ele deve... esse mesmo aluno sai da sala e no segundo horário proposto, vamos pôr aqui, 12h15, né? Às 14h15. Ele entra no link 2. Aí às 12h30... Ele entra no link 3. Certo. Assim, a minha dúvida é a seguinte, porque a gente sabe que o fato de estar à distância, né, às vezes pode acontecer comunicação entre os diferentes alunos, né? Então, seria o seguinte, como a gente poderia contornar essa questão aí de não ter comunicação entre os alunos pelas... já passar as próximas atividades, né? E também a questão de que se forem 6 por vez, aí teoricamente teriam que ter vários grupos de 6 avaliadores para estarem ocorrendo. Então, por exemplo, vamos pôr uma turma de 60 alunos, teriam, então, que estar acontecendo simultaneamente 10 grupos desses de 6 estações. Seria isso? Era essa a dúvida. Sim, a gente se atentou, né, por causa do nosso projeto piloto, que serão com 12, né, com 12 avaliados, né? Com... dividido em 6 para entrar... rotacionar 6, depois mais 6, né? Essa questão da comunicação entre eles é uma coisa, assim, que não pode ser utilizado para uma avaliação de uma prova final, por exemplo. Porque daí fica, né, explícito, praticamente, que vai ter essa comunicação e essa... Então, seria mais uma atividade prática, diária, que não tenha tanto o intuito de avaliar o aluno, tipo, né, uma prova final. Porque, senão, né, não tem como ter... Tem que contar um pouco com a cooperação e tentar fazer uma forma que... Ah, ele participou do OSC, então, ele realizou a atividade, não o desenvolvimento dele. Legal. Obrigado, Wallace. Wallace, você falou de projeto piloto, vocês já testaram, então, uma vez? Deu certo? Como que foi? Então, a gente ainda não realizou, né, desenvolveu o projeto. A gente está com tudo pronto, que a gente precisa no momento e precisa ainda do CEP, né, passar pelo CEP, pelas coisas, para desenvolver. Mas o projeto piloto nosso é com 12, né, 12 avaliados. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Meninos, sem mais perguntas, então, eu agradeço a vocês pela exposição do trabalho e vou, então, convidar o segundo grupo para poder fazer a apresentação. Parabéns e muito obrigado, tá? Então, agora eu convido o segundo grupo, avaliação dos resultados da PAF de nódulos nas glândulas salivares em Arassatube, região, com as apresentadoras Bianca, Mirella, Maria Júlia e Renata Jardim. Obrigado. 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 Boa tarde, o tema do nosso trabalho é referente à avaliação dos resultados da PAAF. O que é a PAAF? É a punção aspirativa por agulha fina de nódulos nas glândulas salivares em Aracatuba e região. O grupo é constituído pelas alunas Bianca Depieri, Maria Júlia Pontes Vanucci, Mirella Mayumi Azawa e Renata de Souza Jardim, com orientador o doutor José Cândido Caldeira Xavier Júnior. Agora, vamos dar em um com a orientação do posto. O que é a PAAF? É referente à avaliação dos resultados da PAAF. O que é a PAAF? Os tumores de glândulas salivares são um grupo de neoplasias raras, que correspondem a cerca de 3% dos tumores da região de cabeça e pescoço. A incidência no local global, de acordo com o MS, varia de 0,4 a 3,5 por 100 mil habitantes. Dentro deste viés, o Instituto Nacional do Câncer inova as neoplasias de glândulas salivares, inseridas no conjunto de neoplasias da cavidade oral, as quais, além das glândulas salivares, também são consideradas aquelas que possuem como localização primária, os lábios, a cavidade oral e a orofarinde. Ou seja, não há dados exclusivos. Deste modo, conseguimos identificar que há poucos dados na literatura existentes acerca do assunto, justificando, assim, a relevância do tema para agregar demasiado conhecimento que, atualmente, encontra-se inexistente, tanto para a região, como, consequentemente, para o Brasil. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, nós trouxemos o padrão 1, porque ele mostra como funciona a classificação de Milão, né? Ela aloca as amostras obtidas através da PAAF em seis grupos, seis categorias diagnósticas diferentes. Cada categoria diagnóstica está atrelada ao risco de malignidade e a conduta específica para cada um, né? A categoria não-diagnóstica, ela representa aquela citologia em que nós não temos dados suficientes para dar um diagnóstico concreto. Ou esses dados, eles podem estar insuficientes, qualitativo quanto quantitativo. A categoria não-diagnóstica, ela representa as amostras que eu tenho certeza que não são neoplasias, como, por exemplo, processos inflamatórios da glândula celular. Na categoria de atipia de significado indeterminado, a gente encaixa aquelas em que a citologia, ela não nos dá uma margem para a certeza de que se trata de uma neoplasia. Eu não posso excluir uma neoplasia, mas eu também não posso bater o martelo de que é realmente uma neoplasia. Na categoria de neoplasia, ela é dividida em duas subcategorias, a benigna e a de potencial maligno incerto. Na benigna, eu coloco aquelas amostras em que eu tenho características certamente benignas, como, por exemplo, os principais representantes são o adenoma cleomórfico e o tumor de Wart. Na subcategoria B, que é o potencial maligno incerto, a gente coloca aquelas amostras que eu sei que eu trato de uma neoplasia, eu tenho certeza que ela é uma neoplasia, mas eu não consigo caracterizar como neoplasia benigna nem como neoplasia maligna de baixo grau. Na penúltima categoria, a gente tem a suspeita de malignidade, que se encaixa nesse ponto, né, aquelas amostras em que eu tenho características, que trazem um grau de suspensão alto para malignidade, mas eu não consigo bater o martelo em que ele é maligno. Na última, são as características, são aquelas que têm características que apontam bastante para malignidade. E aí, elas representam a neoplasia mais comum no salivar. A figura 1, ela representa a análise citológica, a citologia do adenoma cleomórfico, que é o que a gente vê depois da PAAF. E a figura 2, ela representa a análise citológica do adenoma cleomórfico, que é o que a gente vê depois que a gente retira a glândula e olha o tecido. Pode continuar? Pode continuar, então? Ok, então. Nosso objetivo é determinar o perfil epidemiológico dos tumores das glândulas salivares em essa tuba e região e também reclassificar os laudos de acordo com a classificação de Milão, porque os laudos que foram emitidos antes da classificação de Milão, eles não estão agrupados dessa forma. Boa tarde. Bom, eu vou elucidar um pouquinho para vocês como vai ser a metodologia do nosso trabalho. Então, para a execução do nosso projeto, vai ser feita uma pesquisa com uma amostra estimada de 200 casos de PAAP e 100 casos anatomopatológicos, do Instituto de Patologia de Aracatuva, e que foram coletados do período de janeiro de 2016 a junho de 2020. Daí, a partir dos formulários de requisição dos exames, nós vamos coletar os dados sociodemográficos, como idade e gênero, e os dados clínicos, como localização anatômica e o tamanho. Durante a análise das lâminas, nós vamos coletar os dados morfológicos, que daí entram os citológicos e os citopatológicos. Todos os casos de PAAP, eles serão reavariados segundo a classificação de Milão, e bem como o material de séries e quando isso for aplicado, né? Daí, a partir de todos esses dados, nós vamos fazer uma análise retrospectiva e vamos analisar esses dados, fazer uma análise descritiva. E esses dados, eles serão submetidos ao teste de normalidade de Comodoro 2009, que é um teste não paramétrico, que a gente vai usar para avaliar se a distribuição das variáveis segue ou não o padrão de normalidade. Daí, com tudo isso, com toda essa coleta de dados, nós vamos pegar os resultados obtidos e vamos fazer uma correlação com esses dados que nós obtivemos e aqueles já existentes na literatura. Bom, eu espero que tenham gostado do nosso trabalho e a gente agradece a oportunidade. Vamos abrir para a comissão avaliadora para fazer as perguntas. Bom, parabéns, pessoal. Eu achei bem legal o projeto aí, né? O delineamento do projeto, eu acho que está muito bem feito, né? E ele tem ali umas características muito legais, que é que ele é um projeto que é extremamente plausível de ser feito, né? Você já tem ali as lâminas para você revisar, né? Então, a gente pensando ali em questão de... de você conseguir colocar em prática, né? Um projeto desse, eu acho que vai ser tranquilo a questão de vocês conseguirem fazer isso. E eu acho bem legal vocês conseguirem fazer essa reclassificação aí, até mesmo do que vai ter a função de você conseguir ter uma análise da incidência, né? E também de rever ali o que que tinha. Eu só fiquei na dúvida o seguinte. Vocês falaram que vai ser feita uma reclassificação das lâminas de acordo com a classificação de Milão. Mas qual que é a classificação que é utilizada atualmente? Como que é feito essa... Por exemplo, esse laudo atualmente? O que que segue atualmente para você laudar uma PAF? Então, justamente por isso que veio a classificação de Milão, né? Para servir como padrão. Porque até então, não existe nada que padronize nisso. Pelo que a gente pesquisou na literatura para fazer o nosso projeto. Hoje nós não temos uma classificação em que pode ser colocada essas lâminas e pode ser comparada uma com a outra e que tenha um embasamento... Um estudo representativo quanto a essa lâmina. Então, veio a classificação de Milão para deixar tudo nos conformes. Seja qual for o estado ou o país. Legal, pessoal. Achei bem legal. Parabéns. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Posso falar também um pouquinho? Meninas, eu queria parabenizar vocês pela apresentação, pelo trabalho. Eu contabilizei aqui oito minutos e meio dentro do tempo, corretamente. As três, todas falaram de uma maneira bem clara. E eu acredito que o tema é realmente bastante pertinente. Tanto para a caracterização do perfil epidemiológico das neoplasias de glândula salivar aqui no nosso serviço, né? De cabeça e pescoço. E também uma grande experiência para o nosso laboratório. Para a gente realmente ver, fazer essa comparação, quais foram os resultados das funções e comparar com peças de exérise depois também. Isso é muito importante para todos nós. Então, agradeço pelo assunto, a pertinência do tema e parabéns. Obrigada. Só uma coisa. Vocês chegaram nesse número de 100 lâminas? Chegaram a fazer um cálculo do N amostral para isso? Como que foi feito? Então, esse número de 100 lâminas foi o que era disponível para a gente no laboratório do professor José Cândido. Ainda mais por ser essa neoplasia de grupo raro, né? Então, a gente colocou um N que a gente acredita que será representativo, mas ao mesmo tempo visando que ele é um grupo de 100 lâminas e que a gente sabe que a maioria das FAAFs englobam outros tipos. Porém, é muito importante também a gente sempre relevar as neoplasias de glândulas salivárias. Algum avaliador quer fazer outra pergunta? Meninas, então, parabéns. E eu vou convocar agora o terceiro grupo. Então, eu convido para apresentação o terceiro grupo, manejo clínico da fibrilação atrial paroxística, uma análise retrospectiva, com a apresentadora Gabriela Fernanda Gonçalves Martins. Obrigada. Boa tarde. Está dando para me ouvir? Ok, então. Se tiver algum problema de áudio, por favor, me avise. Eu gostaria de, primeiramente, em nome das outras integrantes do meu grupo, a Ana Caroline Almeida, Maíse Rovina e a nossa orientadora, doutora Helena Barroso, eu gostaria, em nome de nós quatro, de agradecer aos avaliadores pela seleção do nosso projeto e dizer que ficamos muito felizes e honradas. Então, o nosso projeto, o título dele é o manejo clínico da fibrilação atrial paroxística, uma análise retrospectiva. Então, como o próprio nome já diz, o nosso trabalho vai ser sobre os casos de fibrilação atrial paroxística. Então, na introdução, a partir da nossa revisão bibliográfica, nós pudemos constatar que a fibrilação atrial é ataque à arritmia supraventricular sustentada, mais frequente na prática clínica. Ainda nos dias de hoje, ela possui uma alta prevalência e uma alta incidência, sendo responsável por cerca de 33% das internações hospitalares por arritmia. E é importante a gente enfatizar que é uma arritmia que aumenta, é diretamente proporcional ao aumento da idade. E aí, nós colocamos essa figura em azul, com os quadradinhos em azul, para mostrar um pouco da classificação dos tipos de fibrilação atrial que nós temos. Então, nós temos primeiro a paroxística, que é quando um episódio de fibrilação atrial, ele é revido espontaneamente ou com intervenção médica em até 7 dias do seu início. Nós temos o tipo persistente, que é quando os episódios duram mais de 7 dias, e nós temos a fibrilação atrial permanente, que são os episódios de fibrilação atrial em que as tentativas de intervenção ao ritmo sinusal não serão mais instituídas, seja por alguma contraindicação ou seja por insucesso mesmo. Fazendo a revisão na literatura, nós vimos que o tipo, de uma forma geral, o tipo mais prevalente é a forma permanente. Mas, devido ao fato da forma paroxística ser a mais sintomática e, portanto, a mais prevalente nos serviços de emergência, demandando aí, por isso, uma conduta mais adequada e mais rápida, porque esses casos podem estar associados a uma instabilidade hemodinâmica do paciente, devido a tudo isso, nos motivou a escolher os casos de fibrilação atrial paroxística para dar seguimento no nosso estudo. Então, só falando em relação às manifestações clínicas, nós podemos ter, isso vai variar muito de paciente para paciente, onde a gente encontra tanto pacientes assintomáticos, quanto pacientes sintomáticos. E quando presentes, né, esses sintomas costumam ser palpitações, dor torácica, dispineia, fadiga, tontura, intolerância aos esforços, síncope e até poliúria pela liberação do peptídeo natriurético atrial. Então, como eu disse, por esses sintomas estarem mais presentes em casos de fibrilação atrial paroxística, foi porque escolhemos ele para dar seguimento. E aí, falando um pouquinho em relação do manejo da fibrilação atrial no serviço de emergência, isso vai depender muito das condições do paciente. Então, se ele está apresentando um episódio de fibrilação atrial que teve início, né, a menos de 48 horas, aí vai depender das condições hemodinâmicas do paciente. Se ele estiver hemodinamicamente estável, nós seguiremos com o controle da frequência cardíaca e com o mando de coagulação e então observaremos se ele vai ter uma reversão espontânea ou não desse episódio. Caso ele não tenha reversão espontânea, então seguiremos com a cardioversão química ou cardioversão elétrica de acordo com a indicação médica. Se esse episódio tiver um início, né, igual ou maior que 48 horas, ou se porventura esse tempo de início do episódio for desconhecido, então nós seguiremos com o controle da frequência cardíaca ou do ritmo e anticoagulação. É nesse ponto um dos principais pontos que nós encontramos controvérsias em relação ao manejo da fibrilação atrial no serviço de emergência, porque não há um consenso, né, em relação a isso, não há um consenso bem estabelecido sobre quando deve-se fazer o controle da frequência ou do ritmo, né. Então, um dos nossos objetivos será avaliar nesse ponto também. E aí, feito isso, será seguido a realização de um ecocardiograma transesofágico para avaliar a presença ou ausência de um trombo intratrial. Caso seja evidenciada a presença de um trombo, será feita a anticoagulação por três semanas previamente à cardioversão e depois da cardioversão, mais quatro semanas de anticoagulação. Caso não seja evidenciado um trombo, pode-se seguir a cardioversão diretamente e seguido também de quatro semanas de anticoagulação. Frente a isso, o nosso objetivo, né, visto a importância dessa ritmia na prática clínica, o nosso objetivo vai ser avaliar a conduta adotada por esses profissionais de saúde no serviço de emergência para o manejo da fibrilação atrial em um hospital privado da cidade de Aracatuba, São Paulo, bem como avaliar a taxa de reversão desses episódios. E também, com isso, com a nossa análise, será possível fazer um levantamento epidemiológico dessa arritmia no nosso hospital de análise, né, na cidade de Aracatuba, porque não existem dados referentes a isso na cidade. Então, vai ser um alvo pioneiro. Em relação à metodologia, nós faremos um estudo observacional retrospectivo, quantitativo, analítico, onde usaremos para seleção, né, dos nossos dados, informações de prontuários dos pacientes. Então, serão recolhidos 40 prontuários de pacientes admitidos no hospital privado de Aracatuba com fibrilação atrial paroxística entre o período de janeiro de 2014 e a janeiro de 2020. E aí, para a gente poder selecionar esses prontuários, nós vamos usar um formulário que a nossa equipe de pesquisadoras elaborou, né, e esse prontuário, ele consiste em 4 pontos de análise, onde 4 pontos possuem seus sub-ítas. Então, no histórico do paciente, colocaremos informações referentes ao paciente, como sexo, idade, raça, data de internação, sintomas clínicos, repercussão hemodinâmica e comorbidades. Em relação à abordagem realizada, observaremos qual foi o tempo de sintomatologia até a admissão, a classificação da fibrilação atrial em valvar ou não valvar, e se é o primeiro episódio ou só um episódio recorrente. Em relação aos exames subsidiários realizados, nós veremos, se forem, se tiverem sido realizados, né, qual foi o resultado num ecocardiograma uni e bidimensional com Doppler, eletrocardiograma de 12 derivações, e observaremos também a pontuação desses pacientes em dois escorronizados. Um que é o score de Chades-Vasque, que é um score que avalia o risco para fenômenos trombimbólicos, e o score de Hasdad, que avalia o risco hemorrágico para pacientes em uso de anticoagulante. E, em relação ao quarto ponto de análise, que é o de anticoagulação, observaremos se foi realizada ou não, se foi feito o controle da frequência ou do ritmo, e se teve sucesso ou não, e qual foi o instituído para manutenção. E aí, os prontuários que preencherem todas as informações contidas no nosso formulário serão selecionados para o segmento da avaliação e da comparação posterior com as diretrizes, com o que é preconizado pelas diretrizes de fibrilação atrial. Como referências para aquilo que está contido no nosso pôster, nós utilizamos as duas referências, as duas diretrizes brasileiras de fibrilação atrial, tanto a primeira quanto a segunda, e o tratado de doenças cardiovasculares Brown-Auth. Muito obrigada. Boa tarde, Gabi. Parabéns. Nós vamos abrir agora para a comissão de avaliadores. Parabéns, Gabi. Boa tarde, Gabi. O projeto está bem legal. Eu acho que é um projeto bem interessante e bem ambicioso também, porque aí vocês vão avaliar as condutas do serviço e comparar com as diretrizes. Eu acho que isso é bem legal para todos os serviços. Eu acho que tem que ter esse feedback aí para ver como é que está sendo a assistência. A minha dúvida, em relação à parte metodológica, por exemplo, vocês colocaram ali que tem um intervalo de que vocês vão selecionar os prontuários, desde 2014 até 2020. E aí foi estipulado um N de 40. Só que ele tem que estar preenchendo, o prontuário tem que estar preenchendo todos aqueles quesitos. Se vocês não conseguirem 40 prontuários que perfaçam ali todos aqueles itens, vocês vão ampliar o período de estudo? Vão remover itens? Tem algum plano B para isso? Então, inicialmente, nós colocamos 40 para um N de 40, justamente por isso. A gente pegou um período grande e um N não específicamente grande, justamente por conta dita. Quando a gente ainda não recebeu a coleta desses dados, a gente ainda não tem muita noção de quão completo esses prontuários vão estar. Então, inicialmente, um N de 40, mas se tiver que fazer alterações tanto para nós quanto para nós, a gente vai recorrer a esse Fisic para estar mudando esse N. Mas nada impede também de nós fazermos alguma alteração nos campos do nosso formulário. vai ser de acordo com a nossa coleta de dados. Esse é o maior empecilho dos estudos retrospectivos. Você depende de informação secundária. E aí, eu acho que uma coisa que eu acho que às vezes valeria a pena é essa questão realmente de avaliar o N amostral. Se ele vai realmente ser representativo do que vocês estão avaliando em relação à fibrilação atrial. Conversar direitinho ali com o estatístico. Se 40 já vai representar a realidade, se precisa de mais, se é o suficiente. Exato. Mas parabéns. Então, podemos fazer esse cálculo. Legal, parabéns, Gabi. Parabéns para a Maís. Parabéns para ela. Gabi, eu gostaria de saber como que vocês vão superar desafios do tipo são vários médicos que atendem no Hospital Dormed, são vários médicos diferentes que podem ter feito o ECO. Como que vocês vão lidar com essas questões de diferenças entre observadores que coletaram esses dados? Na verdade, isso poderá ser um viés da nossa pesquisa justamente por conta disso. Porque como nós vamos coletar os dados através dos prontuários, a gente vai ter que contar com o que está a respeito dos prontuários. Então, nós não estabelecemos ainda algum parâmetro para lidar com esse tipo de viés. Porque, como eu disse, nós ainda não iniciamos a coleta dos dados, então, nós ainda não temos um ponto de referência para isso. Temos mais um minuto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só gostaria, Gabi, parabéns pela apresentação. Quando eu li o resumo, eu gostei bastante do tema. Eu acho que o trabalho tem essa característica mesmo de dar esse feedback do serviço e os resultados podem até mesmo gerar uma certa diretriz própria do hospital, certo? Então, eu acho que o projeto vai ter resultados bastante interessantes e eu parabenizo e vamos ver. Eu estou ansioso para ver os resultados. Obrigado. Eu também. Obrigada. Gabi, então, muito obrigado, parabéns. E agora eu vou convidar o quarto grupo, que vai ser a apresentação da aluna Aline Carvalho Gobi, e o título é Atenção primária como base na gestão do diabetes em idosos. Atenção primária como base na gestão do diabetes em idosos. Alguém. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome do meu grupo, ao Nisalesiano, aos organizadores, aos avaliadores e aos nossos orientadores também por essa oportunidade. Bom, eu vou apresentar o trabalho realizado pelo meu grupo, que é referente à atenção primária como base na gestão do diabetes e endólogos. Procuramos expressar de uma forma esquemática a posição central que a atenção primária à saúde possui no desenvolvimento do autocuidado, importadores do diabetes e no acompanhamento desses pacientes, porque a atenção primária, ela tem uma organização que já é capaz de ampliar o acesso ao conhecimento necessário para promover as mudanças dos hábitos em seus usuários. E devido às condições do diabetes, os pacientes, portadores, necessitam de um acompanhamento, né, mais sistemático e mais próximo com uma equipe multiprofissional que seja capaz de oferecer as ferramentas necessárias para o melhor manejo possível da doença. Nesse trabalho, nós buscamos constatar, no contexto da atenção básica, né, o impacto que o autocuidado tem na saúde dos idosos portadores de diabetes. Então, realizamos uma pesquisa documental de caráter exploratório, número, quantitativa, descritiva, com delineamento transversal. E a UBS estudada foi uma UBS em uma cidade no interior de São Paulo, no noroeste paulista, sendo que os dados são referentes ao mês de março de 2019. Bom, então, por que focamos, né, na faixa etária de idosos? Basicamente, porque existe um aumento da expectativa de vida na população em geral, e esse aumento da expectativa de vida pode ser relacionado a diversos fatores, como, por exemplo, uma melhoria ao acesso ao serviço de saúde, ou a uma melhoria das tecnologias, seja essa melhoria no diagnóstico, ou no tratamento das diversas doenças existentes, né. Então, decorrente disso, temos um maior número de idosos, e como a diabetes tem uma incidência e uma prevalência maior nessa faixa etária de adultos e idosos, então temos mais idosos e, portanto, mais idosos dos pacientes diabéticos. E a gente consegue perceber, analisando a pirâmide da nossa UBS, que é uma pirâmide invertida, né, bem clássica, com a sua base mais estreita e o seu topo mais largo, sendo que isso já é uma evidência de que realmente está acontecendo esse envelhecimento da população. Então, vamos analisar como estava o acompanhamento dos pacientes diabéticos nessa UBS. É interessante perceber que a taxa de acompanhamento desses pacientes, que está demonstrado no gráfico B, é bem inferior à taxa do município que nós calculamos através de uma média simples, somando as taxas de acompanhamento de todas as UBSs e fazendo a divisão pelo número de UBSs. E como está ilustrado no gráfico, a taxa da nossa UBS foi só de 46% dos portadores em acompanhamento, em comparação com a taxa do município, que é de 45%, que foi de 75%, perdão. Então, fizemos o questionamento de como que será que essa falta de proximidade poderia refletir na mortalidade desses pacientes? Pois, infelizmente, pela realidade que conhecemos, uma boa parte dos pacientes não tem o conhecimento necessário para ter um autocuidado adequado. E são muitas vezes algumas práticas simples, como, por exemplo, cuidar dos pés, no caso de um pé diabético, saber o sapato adequado para usar, né, para evitar causar uma lesão e uma possível futura amputação. Principalmente se tratando de idosos, né, que muitas vezes não tem um nível muito alto de escolaridade. Então, pensando nisso, fomos pesquisar alguns dados e de uma ferramenta chamada TabMesh. E encontramos dados referentes a 2018, que foram os últimos dados postados, que referem o número de óbitos decorrente do diabetes no município, de acordo com a faixa etária, a partir dos 50 anos. E conseguimos ver que a mortalidade mais do que dobrou dos 50 para os 80 anos. Sendo que a faixa entre os 50 e os 59 anos teve um total de 10 óbitos, enquanto que na faixa de 80 ou mais nós tivemos um número de 21 óbitos. Então, é perceptível, né, que mesmo o diabetes sendo uma doença muito prevalente e um assunto muito abordado, ainda assim, há uma falha na interação e na integração desses pacientes nos serviços de saúde. Então, decorrente dessa falha, você acaba tendo uma limitação do conhecimento passado para esses pacientes e, portanto, uma falha no autocuidado, que é algo extremamente necessário para o paciente com diabetes. E, além disso, possivelmente, pode haver também uma baixa aderência ao tratamento, por causa dessa falha na, podemos dizer, na comunicação, no vínculo, né, o que vai levar ao aumento das comorbidades decorrentes da diabetes e também da taxa de mortalidade, como foi possível ver. Então, ainda existe essa necessidade de um maior envolvimento e um maior vínculo entre o paciente e a equipe multidisciplinar. Essa equipe, ela pode ser composta do médico, do enfermeiro, da nutricionista, do educador físico, do psicólogo, entre vários outros profissionais que estão dentro da atenção básica. Por isso, o posicionamento central da atenção básica. E que ele tem essas necessidades, esses profissionais, de realizar mais ações educativas, né, sempre buscando incluir os aspectos socioeconômicos e psicoemocionais, principalmente dessa população mais idosa. Pois isso vai fazer com que essa população tenha uma manutenção da autonomia e, portanto, seja, assim, garantido uma melhor qualidade de vida dessas, desses pacientes, desses usuários também. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham conseguido entender tudo o que eu quis passar e que também tenham gostado. Obrigada. Parabéns, Aline. E agora eu convido os demais professores para fazer as perguntas. Aline, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde pela apresentação, foi um tempo adequado. Aline, eu gostaria de saber, assim, você conseguiria listar para mim algumas coisas que talvez durante o estudo você tenha identificado o porquê desse autocuidado um pouco menor nesses pacientes. Assim, em relação a essa unidade básica, eu não sei qual que é o local dela. Vai ser uma unidade básica localizada numa área socioeconomicamente mais difícil? Ou essa unidade, ela tem não apenas um médico, mas vários que não tem um segmento adequado só para aquele? Quais são os fatores? Porque, assim, eu estava pensando, durante o internato, a gente também fez um trabalho mais ou menos parecido em relação à aplicação da intervenção breve na dieta desses pacientes diabéticos. E a gente identificou que as consultas mais regulares e sempre atendendo pelo mesmo médico, isso acabou melhorando um pouco isso. Eu queria saber se você conseguiria listar, sei lá, algumas identificações, alguns problemas identificados nisso. Bom, professor, por mais incrível que pareça, não era uma área muito baixa socioeconomicamente, era uma área bem média, assim, e eu acredito que talvez por os pacientes idosos terem uma condição melhor, talvez a alimentação também não seja, assim, tão adequada, já que eles dão acesso, né, a fast food, essas coisas, é mais, assim. Mas, assim, é... O senhor pode repetir a pergunta? É, se chegou a identificar quais seriam os fatores para estar tendo essa dificuldade nesse cuidado. Então, na verdade, a gente ficou muito em dúvida, justamente por causa disso, dessa questão que eu falei, e talvez, talvez, por eles terem plano de saúde, mas a gente sabe que é uma área que tem vários professores aposentados, então, na verdade, a gente não chegou a uma conclusão nesse ponto, não. Tá certo, então. Obrigado, viu, Aline? De nada. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Larissa, que é enfermeira, quer fazer alguma pergunta? Essa unidade é de medicina de família ou não? Então, isso. Na verdade, esse foi um trabalho realizado pela disciplina de informática, né, com a medicina de família, né, com o IESC. Pode finalizar, Aline. Aline, parabéns, então. E muito obrigado. E nós vamos chamar agora o último grupo para participar. Posso só fazer uma pergunta? Pode, Larissa. Seu áudio acho que está bem atrasado. Ah, desculpa. Aline, gostaria de parabenizar vocês, o trabalho que vocês desenvolveram, acho que realmente tem a acrescentar, principalmente na pensão básica. Eu acho que vocês poderiam, você poderia só esperar um pouquinho melhor se vocês pensaram uma forma de agir mais pontual, porque você como foi desenvolver atividades, né? Que tipo de atividades você acha que naquela população que vocês estudaram vocês conseguiriam ter um retorno favorável? Por exemplo, se você desenvolvesse um grupo, que tipo seria esse? Eu acho que seria interessante um grupo, talvez, de uma atividade física em uma praça, em ar livre, para ajudar os idosos também a ter esse contato social, que ia ajudar em muitas outras áreas, e também que seria capaz de divulgar as atividades que ocorrem na UBES, que a gente viu que tem uma deficiência disso, a gente às vezes teve uma campanha de amamentação que não compareceu ninguém, então às vezes tem esse problema de divulgação, mas acho que um grupo seria interessante. Muito bem, Aline, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Agora, combinando o quinto e último grupo sobre análise da curva epidêmica dos casos de óbitos de COVID-19 em Araçatuba, Letícia Roledo, Lívia do Padre Bento e Luciana Coimbra. Obrigada. Boa tarde a todos. É com muito prazer que hoje estamos aqui na terceira conferência de medicina do Unisalesiano de 2020. Meu nome é Lívia do Prado Bento, eu sou acadêmica do terceiro ano de medicina do Unisalesiano, e o meu grupo também contém a Letícia Roledo Fernandes, também acadêmica de medicina do terceiro ano do Unisalesiano, a coorientadora, mestranda e professora de medicina do Unisalesiano, Luciana Coimbra de Melo, e o orientador, doutor e professor de medicina do Unisalesiano, Fábio Castilho Navarro. Nosso projeto, ele vai se classificar na categoria de epidemiologia situacional, e é sobre a análise da curva epidêmica dos casos e óbitos de COVID-19 em Araçatuba, no estado de São Paulo. Bom, em dezembro de 2019, surgiu na China, especificamente em Wuhan, o novo coronavírus, que ele foi denominado como Sars-CoV-2, que ele rapidamente conseguiu ir por vários países e virar uma pandemia. Em 20 de março de 2020, declarou-se transmissão comunitária da doença em todo o território nacional. Ele tem um alto potencial de disseminação e transmissão, tanto direta, que é por gotículas respiratórias, quando as pessoas, elas estão em contato, ao menos de um metro de distância, tanto indiretamente, quando a pessoa tem um contato com superfícies e objetos que uma pessoa infectada utilizou-se. E isso gerou-se um elevado número de casos e óbitos por todo o mundo. Com isso, o nosso objetivo foi analisar a curva epidêmica dos casos e óbitos confirmados por COVID-19 em Aracatuba, no estado de São Paulo. A nossa metodologia foi uma pesquisa com uma abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva de análise de dados secundários, que são de domínio público, extraídos do boletim epidemiológico, que eram publicados diariamente do Sistema Estadual de Análise de Dados, que se chama CEAD de São Paulo. E com isso, realizou-se um gráfico de frequência dos casos e óbitos notificados entre a 14ª e 36ª semana do calendário epidemiológico de notificação de 2020. E também foi calculada a taxa de letalidade ocasionada até o momento. Com isso, eu passo a palavra para a minha colega Letícia Roleto. Olá, boa tarde. Agora eu vou apresentar os resultados e a nota aqui. Bom, então nós obtivemos 5.520 casos confirmados nesse período da 14ª à 36ª semana epidemiológica de ocorrência, e um total de 129 óbitos. Analisando aqui o primeiro gráfico, que corresponde aos casos confirmados do COVID-19. Aqui na linha horizontal, nós representamos as semanas epidemiológicas, e na linha vertical, nós representamos os números de casos. Então, nós percebemos que, de início, o primeiro caso confirmado na cidade de Arasatuba foi no dia 31 de março, que correspondeu à 14ª semana de ocorrência, que totalizou aí quatro casos confirmados na semana. A partir disso, até a 22ª semana, a gente percebe no gráfico que ele se manteve relativamente igual. E só a partir da 23ª semana, a gente consegue perceber como houve aí uma curva bem ascendente, atingindo o seu pico na 30ª semana de ocorrência, com 1.216 casos confirmados da doença na cidade de Arasatuba. A partir da 30ª semana, a gente consegue perceber que houve uma curva descendente dos casos, que atingiu até a 36ª semana, que foi no dia 5 de setembro, onde nós fizemos a última coleta de dados, totalizando aí 150 casos confirmados que foram notificados. e é importante a gente salientar também o quanto essa curva representa bem uma curva de pandemia, né, que é uma curva que tem o formato de um sino, então começa ali de maneira ascendente, tem o seu pico e maneira descendente. Aqui no gráfico em Barras Vermelho, nós representamos a frequência dos óbitos ocorridos e começamos o primeiro óbito foi notificado no dia 26 de abril, que correspondeu à 17ª semana, totalizou aí então dois óbitos semanais. Esses óbitos eles se manteram, eles se mantiveram relativamente constantes até ali a 26ª semana, em torno de um a dois óbitos e até cinco óbitos semanais. Na 27ª à 29ª semana, a gente percebe que houve já um aumento do número de óbitos com um total de 12 óbitos semanais. E assim como no gráfico também de casos confirmados, a gente percebe que foi na 30ª semana também onde obtivemos o maior número de óbitos, que foram 22 óbitos confirmados. A partir dessa semana, a gente também percebe que foi uma curva descendente, terminando ali na 36ª semana, como já dito, com um total de sete óbitos. Bom, além disso, nós calculamos a taxa de letalidade da doença, que foi de 2,34%, que foi um pouquinho menor do que em relação ao Brasil, que foi de 3,1%. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que o comportamento da pandemia no município é descendente, o que evidencia medidas satisfatórias de contenção da doença, como, por exemplo, o isolamento social, que foi muito importante, a obrigatoriedade no uso de álcool em gel, do uso de máscaras, do isolamento, dos contactos com casos positivos, e, assim, então, nós pretendemos que a curva, ela se torne achatada, para que não atinja, ali, o limite da capacidade máxima dos serviços de saúde. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Letícia e Lívia, parabéns, eu agora convoco os professores para realizarem a acusação. Parabéns, Letícia, parabéns, Lívia, muito legal, gostei bastante aí do trabalho de vocês, eu acho que ele é um trabalho que enriquece bastante, porque é um assunto extremamente atual, ninguém tem o conhecimento ainda disso, a COVID-19, ela começou, como vocês falaram, agora, a gente não tem um ano de conhecimento dessa doença, e essa questão epidemiológica, eu acho que ajuda muito a gente, de um ponto de vista prático, para a gente saber até que ponto, em que ponto que está a pandemia, especificamente na nossa cidade, eu acho que parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que foi bem legal, e deu para fazer um panorama bem legal de como que está a cidade, eu achei que a curva ali ficou super bonita que vocês fizeram, das incidências, e uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é o seguinte, ali naquela primeira curva que vocês colocaram, tinha um pico ali de incidência, bem pronunciado, e logo em seguida já tem uma queda bem pronunciada também, só que a minha impressão é que a curva de mortalidade não seguiu a mesma queda, por que vocês acham que estaria ainda mantendo um pouquinho essa, ou se é só uma impressão, ou por que estaria mantendo essa questão da mortalidade ainda um pouquinho elevada, e a curva e a curva de incidência descendente, o que vocês acham? Então, a curva de ambos os gráficos, estão descendentes, mas o que acontece também é que nós coletamos todas as informações com base em dados de divulgação, então muitas vezes em semanas eles não divulgam todos os dados que foram confirmados, e aí eles acabam acumulando para divulgar na próxima semana, e isso inclusive é um dos viés que nós temos numa pesquisa como essa onde a gente coleta os dados secundários, então a gente imagina que realmente tenha sido isso. Certo, esse daí é um viés mesmo que a gente tem que levar em conta mesmo, mas eu achei muito bom, parabéns pessoal, parabéns mesmo. algum professor quer fazer mais alguma pergunta? Meninas, então nós encerramos a arguição e vamos agora sair da apresentação para que os avaliadores possam se reunir e voltamos em aproximadamente cinco minutos, tá bom? Obrigada. E aí, vou mandar para a Larissa tudo já? A Larissa vai... Já vou mandar agora. Já está aberto com a manilha. Espera aqui. Natália, só confirma que não está passando lá no YouTube. Acho que está passando a gente está perguntando o fim da live, está aparecendo lá ainda assim. Tá bom. Vai dar spoiler aí, José Cândido, das notas. Pracera. Vou mandar então para a Larissa aqui no WhatsApp, ela soma e ela passa para a gente. e aí, E aí, ela se vê. Ela se vê. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto